Já dizia o ditado, tempo é dinheiro. E no campo essa verdade está cada vez mais evidente. Em busca da janela ideal, os produtores no estado de Mato Grosso deram a largada para o plantio do milho segunda safra. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgados em seu último relatório, apontam que a produção do cereal deverá alcançar 94,9 milhões de toneladas na segunda safra em 2023. E o Emerson de Nova Mutum, região norte do Mato Grosso, é um desses produtores. O milho ele traz, além de uma boa remuneração hoje, ele nos traz uma estabilidade e uma segurança na nossa sanidade financeira e econômica da atividade. Otimismo. Esse é o sentimento que toma conta dos produtores rurais aqui no Mato Grosso com relação à segunda safra de milho em 2023, que é a maior do Brasil. Os altos custos de produção fazem com que a busca por produtividade tenham metas cada vez mais otimistas e audaciosas. Mas para garantir melhores resultados, é preciso fazer um bom manejo, plantar dentro da janela correta, atentar ao uso de herbicidas e fungicidas adequados e monitorar as pragas mais recorrentes na região, como os diferentes tipos de percevejos e a cigarrinha. A Pioneer hoje, ela contribui através de pesquisa, desenvolvendo híbridos mais adaptados ao Brasil central, Mato Grosso, Centro-Oeste, híbridos com notas melhores na tolerância à cigarrinha. Então, esses híbridos são desenvolvidos, ele consegue tolerar mais uma pressão de cigarrinha, com isso você consegue trair mais produtividade na cultura do milho. O representante comercial, juntamente com a empresa, ele tem um papel técnico de orientação, e junto ao produtor, é relevante com relação a persevejos, levantamento de pragas. Ter alta produtividade requer investimentos. Muitas vezes é justamente isso que preocupa o produtor, o custo. Mas o agrônomo Ayrton Botaro explica que não adianta reduzir investimentos e não ter o retorno esperado no futuro. Tem várias tecnologias de cultivares hoje, que elas são adequadas para, de acordo com a área que ela vai ser implantada, usa-se uma tecnologia diferente que tem disponibilidade de mercado hoje. Então, quer dizer, é muito importante a gente ter esse conhecimento do que comprar e em função de onde vai ser aplicado essas sementes com as determinadas tecnologias. Uma série de fatores tem contribuído para que os produtores tenham boas expectativas com relação ao milho safrinha. Entre eles, o início do plantio, em uma janela antecipada, condições climáticas favoráveis, investimento em máquinas com tecnologia de precisão e manejo adequado do solo. Nós temos uma perspectiva muito boa. Ainda muito difícil para nós entendermos a questão de... Viemos de um custo um pouco mais alto, né? Mas nós estamos ainda acreditando, porque olhando o clima na América do Sul, toda a questão de logística de estoques mundiais, nós estamos achando que teremos ainda uma boa safra na parte do retorno econômico dela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto